Hoje eu trouxe o Poco F5 Pro versus o Galaxy S20 FE. Tá, eu sei que eles são celulares diferentes, mas a gente veio ver qual que compensa mais. E o Galaxy S20 FE já chegou a ser um dos maiores custo-benefício, porque ele custava R$ 1.500, R$ 1.700 e é um celular que entrega muita coisa. Só que agora o preço dele deu uma subidinha. E ele tá na faixa aí de R$ 2.300 a R$ 2.500, tá? E a gente vai comparar com o Poco F5 Pro, que custa aí R$ 2.800 a R$ 3.500. Fica subindo e descendo o preço, mas calma, porque o link na descrição é do lugar mais barato. E ele é bem bonito também, ele tem uma traseira mais premium, eu acho, né? Uma traseira espelhada, um conjunto com três câmeras traseiras e o S20 FE já é mais simples, com uma traseira inteira lisa de plástico mesmo. Aqui do lado a gente tem o botão Power e o botão de volume nos dois. E no S20 FE a entrada pra colocar os chips é aqui na parte de cima do celular e no Xiaomi aqui na parte de baixo. E os dois tem a impressão de digital na tela. Esse aqui é no S20 e esse daqui é no Xiaomi. Eu tenho a sensação que no Xiaomi talvez esteja uma resposta mais rápida do que no Samsung, né? Sei lá, deixa aí nos comentários o que você tá achando. O S20 FE tem uma tela menor também, que é de 6.5 polegadas, Super AMOLED Full HD+. E aqui no Xiaomi é uma telinha de 6.67 polegadas AMOLED Quad HD+. Então a tela pode ser Super AMOLED ou AMOLED, não vai ter diferença, tá? As duas telas tem economia de bateria e qualidade de imagem incrível, tá? E as duas com a mesma taxa de atualização de 120 Hz. Então são telas bem rápidas. Tanto pra você mexer no dia a dia, em redes sociais, essas coisas. E principalmente pra você que gosta de jogar. Porque aí quando você for jogar um jogo de tiro, que você precisa de uma precisão maior, clicou, tem que acontecer no mesmo momento. Você vai ter essa resposta bem rápida aqui. Esses dois celulares são hiperpotentes, tá? Claro que com uma potência diferente um do outro. Aqui no nosso Poco F5 Pro, a gente vem com um dos melhores processadores que você pode comprar agora em 2023, que é o Snapdragon 8 Plus G1, tá? Um processador incrível e olha só a potência que eu consigo jogar aqui o Coffee Duty. E eu ainda tenho novas opções como opção ultra em taxa de quadras, que nem aparece essa opção em outros smartphones que não tem essa mesma, que não aguenta essa mesma potência, tá? E outra coisa, o nosso Poco F5 Pro pode estar mais caro do que o S20 FEA. Eu entrei aqui e fui pesquisar e o meu Poco F5 Pro tá custando aí na faixa de R$3.300. Só que você tem que analisar aquilo que ele entrega e o quanto que ele tá custando. E ele eu já comparei com todos os iPhones. Desde o iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. E ele conseguiu ser melhor do que todos eles, porque ele tá compensando simplesmente muito mais, tá? Ele é mais barato e compensa muito mais. O iPhone 13 e o iPhone 14 estão acima de R$5.000. Então estão muito mais caros. Ele você paga R$3.300 e ele é muito melhor. Pra você ter uma ideia, como você tá vendo aí, a gente fez o teste no Tutu Benchmark e ele tá batendo cerca de 1.113.000 pontos no Tutu Benchmark. Nem o próprio iPhone 14 bate essa mesma potência. Então por mais que ele não seja um smartphone muito barato, ele ainda é um dos maiores custo-benefício. Porque na faixa de preço dele, não tem nenhum que bata a potência que ele tem, tá? E pra te ajudar a realizar esse sonho de ter um celular gamer como esse, com o link na descrição, além de ser o lugar mais barato, você ainda consegue parcelar em até 10 vezes sem juros. Às vezes a maioria das pessoas preferem guardar o dinheiro e comprar logo de uma vez o celular. Mas isso pode até funcionar, porém se você tem a opção de parcelar sem juros, é só uma maneira mais rápida de você ter o seu Poco F5 Pro. Porque o valor final vai ser o mesmo valor que você pagaria à vista. Agora vamos jogar no S20 FE. Ele tem um processador muito potente que a gente consegue jogar com todas as qualidades máximas. Quando ele estava aí na faixa de R$1.700, a galera tava comprando ele demais. Porque realmente, é uma potência gigantesca. Você viu as qualidades que eu tô jogando? O mesmo jogo que eu joguei no Poco F5 Pro. Claro que a gente não tem essas opções ultras aí. Porém, ele vai rodarizou através do Snapdragon 865, que é um super processador. Agora por R$2.300, assim, mesmo assim por R$2.300 ele compensa, tá? Porque ele tem mais ou menos a mesma potência do iPhone 11, que tá R$2.800. Então, ele mesmo assim tá compensando. E ele tá batendo cerca de 634 mil pontos no AnTuTu Benchmark. E comparando ele com o Poco F5 Pro, o Poco F5 Pro é o que mais compensa. Porque ele tá com a diferença maior de preço. O processador do Poco F5 Pro vale aí R$5.000. E ele tá sendo vendido por R$3.000, por R$2.900. Então, ele é o que mais compensa. Agora o S20 FE, ele tá entregando o que o preço tá pagando mesmo. Aqui nos dois, a gente tem três câmeras traseiras. E a padrão do nosso S20 FE é de 12 megapixels com sensor da Sony. E do Poco F5 Pro é de 64 megapixels com sensor da OneVision. A gente tem uma lente grande-angular de 12 no iPhone e uma grande-angular de 8 no Xiaomi. E a gente tem uma lente telephoto de 8 no iPhone e uma macro de 2 no Xiaomi. E a câmera de selfie do iPhone é de 32 megapixels e do Xiaomi é de 16 megapixels. E aí, de acordo com essas fotos que você viu, qual dos dois que você mais gostou? O S20 FE também tem a certificação IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira, que obviamente a gente não tem aqui no nosso Xiaomi, tá? Deixa aí nos comentários qual dos dois que você tá mais gostando. Nas câmeras, na minha opinião, o S20 FE talvez seja superior ao Poco F5 Pro, tá? Mas em processador, como eu falei, o S20 FE, ele tá entregando aquilo que o preço tá comprando mesmo. E o Poco F5 Pro tá entregando muito mais do que você tá pagando. E, como eu falei, você ainda pode parcelar o seu. Deixa aí nos comentários qual que você prefere e o link tá aí na descrição.